Beleza, valeu aí, você entrou, só perguntei, não se... Acabei de perder, mas o empate foi... Merecimento do time da luta. É, não foi o resultado, eu acho que é terrível. Vimos o charme aí. Vimos com o empate aí, que não é o mais resultado, e estamos na briga aí.